Tio Chico, ele diz que tem 20 anos, tem carta B, tirando a A agora, tem 1,93m, é um boneco de olinda, né? O que você recomenda com primeira moto? Curto motos clássicas, grana, não é problema. Pô, eu gostei. Pensei na Scrambler, 400X, obrigado. Você tem dinheiro, eu entendo, mas se você comprar uma moto dessa, você vai morrer. Você vai pro inferno, porque é uma moto muito forte. Geralmente a galera que tem dinheiro, e aí não tô fazendo juízo não, mas geralmente a galera que tem dinheiro, e não vê o limitador como o fator financeiro, acredita que pode começar com a moto de maior potência. Então não vá nessa, porque você morre igual a todo mundo. Se você tiver muito dinheiro ou pouco dinheiro, e eu não tô fazendo juízo disso não, mas você morre igual ao pobre, ao rico, rico não é imortal ainda. Então saiba que a minha premissa aqui é, começou agora, tá tirando carta B, já sabe dirigir carro, até 25 cavalos a moto. Essa moto tem 40 cavalos. Provavelmente o meio de pessoas que você pode andar, pode ter moto de maior potência, e você pode entender essas pessoas como referência pra você. Mas garanto, ou você morre, ou fica aleijado, e os outros continuam andando de moto. Então quem vai pro inferno é você, ou quem vai ficar impossibilitado de andar de moto, será você. E eu não ligo, mas eu estou lidando com todo o respeito à orientação. Comece com uma moto de 25 cavalos. Eu não vou nem fazer piada disso, de caminho mais rápido pro inferno. Eu tenho uma playlist chamada o caminho mais rápido para o inferno. São as pessoas como você, sem noção, que acham, que é sem noção mesmo, acham que uma moto dessa, de 400 cilindradas, 40 cavalos, é boa pra iniciantes. Não é. Ah, mas nos Estados Unidos, aqui não é Estados Unidos, aqui é Brasil. Vá por mim, comece devagar, moto mata. Você não tem um campo de força que te protege. E uma moto potente dessa, ela alcança velocidade muito rápido. É por isso que eu não indico. Eu, como pai, pai de duas crianças, eu penso que você é filho de alguém. Então eu estou indicando pro filho de alguém, como se eu fosse seu pai, mesmo que você tenha minha idade. Mas é a minha preocupação em falar sempre e pregar sempre a forma das pessoas entrarem no motociclismo da forma mais responsável possível. Então não comece. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu não ligo. Mas o demônio, ele aceita todo mundo, cara. Sabe? O capiroto, o mochila de criança, satangôs. Ele vai aceitar quem tem dinheiro, quem não tem, quem é legal, quem não é. Até quem é legal vai também, viu? Então se você começar nessa moto, você vai abraçar o capeta, velho. Você vai. Garanto. Se não abraçar, você vai perder uma patinha, vai perder um bracinho, sei lá. Porque é muito forte. Eu vou citar um exemplo. Um jovem, alguns anos atrás, ele foi numa BMW. Ele foi numa concessionária BMW. E ele foi testar uma moto de 34 cavalos da BMW. O que aconteceu? Os pais estavam na concessionária e iam dar moto pra esse jovem de presente. Esse jovem tinha 20, 20 anos ou 18. Tinha acabado de tirar a carteira. Aí alguém sempre vai dizer, mas eu tenho responsabilidade. Responsabilidade não quer dizer nada. Você pode ser responsável, mas você vai ter que dirigir por você e pelos outros. Quando você não tem experiência, sua responsabilidade não serve pra nada. Então a experiência é que manda. Não é tempo ou quilometragem. O tempo é que manda. É experiência. A quilometragem não quer dizer nada. Você pode ter rodado mil quilômetros e não ter experiência nenhuma. Você pode ter rodado mil quilômetros. Mas o tempo é que vai lhe dar a experiência. Entendeu? E aí esse jovem inexperiente e jovem, ele foi pegar a moto pra fazer um teste. Ele foi simplesmente pegar a moto pra testar essa moto de 34 cavalos da BMW. E ele foi subir um trevo que dá num viaduto. O que que aconteceu? Provavelmente ele perdeu o controle da moto. Foi acelerar? Acelerou demais. Ele perdeu o controle da moto. Algo aconteceu que ele perdeu o controle da moto. Esse jovem, ele saiu em disparada porque ele não tinha experiência. Porque é uma moto muito forte. 34 cavalos. Aí você pensa, não, não é não. É. Passou de 25. Até uma moto de 25 é potente pra caramba. Então por isso que eu dou até os 25 cavalos. Pra pelo menos ter a opção de pegar uma moto de 250, 300. Entendeu? Esse jovem, ele disparou na moto. Ultrapassou as duas pistas desse viaduto. E caiu. E foi atropelado. E faleceu. Vem óbito. E ele tava testando a moto. Esse é o exemplo que eu dou. É triste. Mas é um exemplo que eu preciso dar. Pra vocês entenderem. O quanto a inexperiência com uma moto potente pode levar. Tá? E pessoas achando. E o jovem. Tenho certeza que ele era um jovem prudente. Ele tava testando a moto. Ele tava só testando. Ele saiu da concessionária pra testar a moto. Porque os pais iam dar de presente pra ele. Então, eu não tô falando de onde é. Não tô falando em que lugar é. Eu tô falando que isso aconteceu. Tá? E é uma pena. Isso aconteceu há alguns anos. Isso é uma lástima. Porque esse jovem. Ele tem certeza que ele não foi imprudente. Ele tava só testando a moto. Ele perdeu o controle da moto. Então, é um exemplo que eu preciso dar pra vocês. Pra quem acha que uma moto potente dá pra quem não tem experiência em dirigir uma moto. Não dá. E é muito sério esse assunto. Tá? Então, não interessa, amiguinho. Se dinheiro não é problema. Não comece com uma moto de 40 cavalos. Comece numa moto. 150, se você não sabe nada do trânsito. Mas pelo que eu vejo, você tem carta B. Então, se você tá adicionando a carta A. Comece numa moto até 25 cavalos. CB300F, FZ25, XRE300, Ossara 300, Lander, NH300, Himalayan, Meteor, Classic. Todas essas motos que vão até 25 cavalos, atendem. Tem um comentário do Everton que é muito interessante. Ele diz assim, complicado colocar na cabeça do cara que por mais que ele tenha dinheiro, pra ele comprar uma 1000, ele tem que começar numa 150. E aí tem aquele filme do Leonardo DiCaprio, que é o Inception. Que é um sonho dentro do sonho e tal. Que eles entram no sonho do cara. E o filme, ele diz assim, a coisa mais difícil é você mudar o conceito de uma pessoa. A ideia de uma pessoa. É você implantar uma ideia na cabeça de uma pessoa. É uma das coisas mais difíceis. É você mudar, né? Implantar um conceito, uma ideia na cabeça de uma pessoa. Então, cada coisa dessa que eu faço, ou implantar uma ideia dessa de se autopreservar, de começar a devagar e não fazer o que eu quero, não é isso. Porque se fosse pra fazer o que eu quero, tipo, pô, compra a moto das empresas que me representam, que eu represento na realidade, das empresas que me patrocinam na realidade, compra aí. Mas não é essa a ideia. A ideia é, primeiro, mantê-los vivos. Pra vocês consumirem. Pra vocês viverem, serem felizes, terem sua família. E a companhia das suas respectivas famílias. E as suas famílias, a companhia de vocês. Moto é o veículo mais perigoso. Não tem campo de força que autoproteja vocês. Que proteja vocês. E é muito difícil implantar uma ideia dessa, principalmente pra quem tem grana. Como o Everton falou. Eu lembro, quando eu era patrocinado pela BMW, as coisas que eu via e que eu ouvia. Pessoas que nunca andaram de moto na vida. Nunca. Nunca. Tirou a habilitação e foi comprar uma 850. 1.250. Eu não estou brincando. Não estou brincando. Gente rica. Gente com dinheiro. E o caboclo ia lá e compravam a F850. F750. R1250. Gente milionária. Tipo, dane-se. Aí algum amigo milionário falava assim. Pô, estou com um grupo de moto legal, cara. Compra aí. Tipo, vai pra C. Qualquer coisa a gente te ensina. Na Harley. Quando eu conversava com a galera da Harley. Aí, que parece de tio. Aqueles tio de 50, 60 anos. Nunca andou de moto na vida. Nunca. Nunca. Aí entra no grupo da galera que fuma charuto e toma uísque. E fala assim. Ah, a gente anda de Harley, velho. Pega aí. Tira um dinheiro da aplicação. Compra uma Harley. Vamos andar. A gente anda todo final de semana. Qualquer coisa a gente te ensina. É fácil. Aí, o que que acontece? Esse mesmo tio, ele cai parado. Porque é tio, tá? Geralmente é tio, tá? É tio. O jovem não tem dinheiro pra comprar uma BMW ou uma Harley. Jovem, jovem, jovem. A não ser o jovem que teve sucesso e tal. É raridade. Geralmente são os tiozão mesmo. Tiozão que tá bem na vida e tal. Quer virar chutador de lata. Ou quer virar motoqueiro. Porque quer mesmo. Tudo bem. Tá tudo certo. Só que o cara já tem 50, 60 anos. Ele não quer mais etapas. Porque ele acha que ele não precisa mais disso. Eu já passei por muitas etapas na minha vida. Ou porque o cara é um grande empresário. E tem dinheiro. E aí desconecta a realidade. Que acontece muito, tá? Quem tem dinheiro não é regra. Mas existem exceções de quem tem dinheiro. Que tem mais o pé no chão. E tem um senso de autopreservação. É raro. Mas tem. Mas a maioria, a grande maioria, tem dinheiro. Não quer mais ter etapas na vida. Por quê? Porque já tem dinheiro, pô. Já passei por muita dificuldade. Eu comando a empresa de não sei quantas coisas. Ganho tanto dinheiro por mês. Por que que eu vou... Eu tenho dinheiro, solda-se. Aí o que que o cara faz? Ele compra uma BMW que pesa 250 quilos. Tem mais de 100 cavalos. E 14 quilos de torque. Só o cara dando acelerado, o corpo vai pra trás. Uma Harley Davidson. A mais barata que tem. Se você acelerar e você não estiver segurando no guidão. A moto vai e você fica. Eu não tô brincando, gente. Por quê? Torque. O torque é que tira a moto da inércia. Rápido, forte, com força. Então se o caboclo não tiver experiência... Vocês já viram vídeos que rolam no Instagram dos tiozão lá acelerando a moto? A moto empina e vai embora e ele fica? É isso. É a galera que não sabe dosar a aceleração. O acelerador de uma Harley é muito sensível. É muito sensível. E geralmente a moto é custom. Então você fica mais alto. O guidão fica mais alto. E o cara numa posição mais baixa. É isso que acontece. O tiozinho acelera. A moto vai. E ele fica. O tiozinho não dá pé. Então ele fica com o pezinho lá. Os cotoquinhos lá do pé. Não dá pé. Aí o que que acontece? Buf! Cai parado. E aí a moto cai. Pesando 250 quilos na patinha. Aí dá queimadura de terceiro grau. Porque o motor é quente. Ou dá uma fraturazinha na patinha. Ou morre. Por quê? Porque o cara tem dinheiro. E aí você... E tem esses absurdos em Harley, Triumph e BMW. É só conversar com algumas pessoas específicas. Que você verá que essas loucuras tem. E com a galera que tem dinheiro. Eu não sou contra quem tem dinheiro. Eu não sou contra quem tem condição de comprar essas motos. Eu não tenho inveja dessas pessoas. Eu posso ter a moto que eu quiser hoje. Mas eu não tenho problema com isso. A minha única preocupação é que todos comecem devagar. Se você é amiguinho, milionário, dono de empresa. Se você é um empresário ou empresária bem sucedida. Que eu vejo muitas mulheres fazendo a mesma coisa. Vai lá e compra uma Harley. Porque está andando no grupo de mulheres de Harley. Ela vai lá e compra uma Harley. E ela... Está tudo certo. Não. Não está tudo certo. É a mesma coisa. Para mulher e para homem. É a mesma coisa. Ah, porque nos Estados Unidos é assim. Eu não sou norte-americano. Eu sou brasileiro. E aqui a realidade é diferente. O trânsito é diferente. Aqui não tem respeito no trânsito. Aqui tem um trânsito muito perigoso. É diferente. Eu já citei aqui o exemplo dos Estados Unidos. Que lá se tem um ônibus escolar e aparece uma plaquinha de stop. Todo mundo para. Para a criança atravessar. É diferente. Lá moto em alguns estados não pode andar no corredor. Se andar no corredor é multa. E se o radar pegar, a foto pegar, é multa. Então, em alguns estados, nem corredor existe. A moto fica lá no engarrafamento. Porque lá, lei é lei. Então, dá para comparar porque lá pode começar e porque lá as pessoas começam com o Brasil. Aqui é Brasil, pô. Então, esses argumentos da galera desconectada, porque tem dinheiro, é tudo argumento furado. Então, qual é a nossa realidade? Trânsito perigoso. Trânsito assassino. Loucura. Entendeu? E você vai pegar uma moto que você não tem experiência mais forte. Com muito torque. Pesada. Então, a dica que eu dou, se você tem dinheiro, amiguinho, pega uma moto até 25 cavalos. Tá? Roda por um ano. Todo dia. Pegou experiência? Experiência não é quilometragem. Experiência é tempo. Pegou experiência? Aí você, depois, você pega uma Rocket 3. Bota um foguete do Coyote, sabe? Coyote do Papalegos. Bota um foguete entre as pernas e voa. Voa. Vai, amiguinho, amiguinha. Bota tudo que o dinheiro puder comprar. Mas antes, pegue experiência. Porque uma moto de 250 quilos, 150 cavalos e 15 quilos de torque, você não vai ter a habilidade, a experiência de se desvencilhar de um buraco, de uma frenagem de emergência. Você não vai saber técnica. Você não vai saber o reflexo para isso, porque você não tem experiência. E é, geralmente, eu garanto, gente, é o que acontece com a maioria das pessoas que sofrem acidente de moto de alta cilindrada. É imprudência com inexperiência. E, geralmente, galera que tem grana, que queima etapas. Entendeu? E os que morrem, que tem experiência, é pura imprudência pura. Falta de senso de auto-preservação. Então, cada vez que eu vou ficando mais velho, eu vou respeitando mais a moto e rodando mais devagar. Porque o meu reflexo, ele está mais lento. Eu fico com mais medo. O meu senso de auto-preservação, ele aumenta. Então, eu percebo, o quanto mais velho eu fico, mais devagar eu rodo. Mais lento eu rodo. Mais prudente eu fico. Com mais medo eu fico. Entendeu? Porque eu tenho muita coisa a perder. E eu entendo cada vez mais as loucuras do trânsito. E das rodovias. Então, eu estou falando aqui para você, amiguinho, que tem dinheiro. Para você, amiguinho, que não tem. Mas, principalmente, para a galera que tem grana, que tem condição, quer entrar no motociclismo. Não vai de BMW. Esquece isso, amiguinho. Começa devagar. Moto de baixa cilindrada. Paciência. Se você é tiozão, 50, 60 anos, soda-se. Comece devagar. Você já teve o seu momento de etapas? Vai zerar tudo de novo, amiguinho. Porque é questão de vida ou morte. Entendeu? Ou você vive ou você morre. Vai para o inferno. Então, comece devagar. Entendeu? E tem gente que não gosta de ouvir isso. Então, vai lá para o clube do uísque. E ouve teus amigos do clube do uísque. Clube do charuto cubano. Porque quando você for para o inferno, eles vão estar lá para botar a coroa de flores e dizer, ó, morreu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto